O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é a tua casa? O que é o que é a sua vida? O que é a sua vida? O que é a sua vida? Eu não sei se que o que é a sua vida? O ano, o ano que eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Esa é uma senha Eu tenho que acrescentar Mas me abençoe Eu tenho que acrescentar Eu sou, eu não tenho só um mim Eu sou, eu sou, eu sou, eu não tenho Eu sou, eu não tenho, eu não tenho Eu sou, eu não tenho Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música